chuvas, hein? Da quinta-feira registrando muitos transtornos por sergipanos, muita dor de cabeça. Sara Medeiros, a informação direto da sala de redação. Você também, obviamente, pegou chuva se deslocando do seu lar pra cá, aqui pro nosso sistema Atalaia, né, Sara? Tava no início da manhã, tava uma chuvinha, né? Mas não tava ainda aquela chuva de causar aqueles alagamentos que a gente viu há cerca de um mês atrás, graças a Deus. Mas em algumas localidades, a chuva, mesmo que rápida, viu, Sérgio? Trouxe muitos transtornos. A gente recebeu um vídeo da Denise lá do Lamarão. Olha como ela mostra em dez minutos de chuva como ficou a rua dela. Vamos ver. Moro aqui na Travessa 4, no bairro Lamarão. Olha a situação da rua da gente, olha. Olha a situação da rua da gente. Como é que a gente fica nessa situação? Veja, olha. Aqui toda vez que chove, é assim, olha. Dez minutos de chuva. Olha a situação, olha. Isso aqui é o recapeamento que tá sendo feito hoje, a situação. na reforma. Essa parte tá boa. Essa parte tá acessível, que a gente consegue ainda andar. Então, Sérgio, a gente viu o transtorno na capital, no bairro Lamarão, e a gente também já exibiu já de imediato, esse transtorno também no interior do estado, no Riachão do Dantas, no município de Riachão do Dantas, aí as pessoas se deslocando de um povoado para o outro, o povoado Palmares. A gente entrou em contato, vamos começar primeiro pela Emurbe, aqui na capital. A gente entrou em contato com a Emurbe, que é responsável pela drenagem aí da cidade, e a gente obteve a seguinte resposta. Denise, fique alerta, porque segundo o assessor de comunicação, ainda hoje, um técnico vai aí ao local verificar o que é que está acontecendo, o que está obstruindo essa rede aí de drenagem, para que seja feito aí a desobstrução. A gente também entrou em contato com o Denit, para saber o DR, melhor dizendo, o que é que está acontecendo aí nessa região. Eles encaminharam até essas fotos para a gente, Sérgio, para demonstrar que já está sendo feita algumas melhorias lá, mas que por conta da chuva, esse serviço teve que parar e ficou naquela situação que a gente viu ali do morador, né, passando por transtornos para poder se deslocar. A nota diz que sobre a rodovia SE 287, que corresponde a uma estrada vicinal entre os povoados Tanque Novo, passando por Palmares, em Riachão do Dantas, e Triunfo, em Simão Dias, o Departamento Estadual de Infraestrutura de Sergipe UDR, esclarece que estão sendo executados os serviços de drenagem e pavimentação primária, conforme o cronograma. Esclarece que a chuvas dos últimos dias comprometeram o andamento dos serviços, mas tão logo passa esse período chuvoso, os trabalhos serão retomados normalmente. Então, é ter um pouco de paciência, né, as obras estão sendo feitas aí, como a gente viu nas fotos, mas a chuva realmente a gente sabe que impede aí que dê andamento. E lá no Lamarão, aqui na capital, a Denise fique de olho, porque segundo a Imurbi, hoje vai estar indo um técnico lá resolver esse problema, né. E é bom que isso seja feito o mais rápido possível, porque tem previsão de chuva aí, né, para as próximas horas, tem previsão de chuva para essa sexta-feira, então tem que resolver o mais rápido possível, Sérgio. Olha, Sara, eu vou te falar uma coisa, francamente, a minha paciência é quase zero, é muito próxima do zero, porque eu fico ouvindo essas justificativas, todos os anos nós sabemos desse período de chuva. Agora, vão fazer as obras para a chuva, exatamente no período de chuva? Por que não se antecipam? Por que não há um planejamento? Por que não fazem antes? Por que não cuidam disso antes? Por que não tem essa previsão? Por que não tem esse trabalho profissional efetivo? É claro, é claro. Vamos observar que a população precisa contribuir com relação a recolhimento de lixo, processo de lixo, isso tudo mais. Mas também a gestão pública, ela precisa ter maior responsabilidade, mais competência e planejamento nessas obras. é isso, Sérgio. Principalmente a gente mostrando a questão da da estrada vicinal, por que que essa obra não foi iniciada lá no mês de dezembro, quando a gente estava no verão, né, em que as chuvas elas são realmente bem espaças. Agora a gente já está no outono, já se aproximando do inverno, ou seja, cada vez mais os dias chuvosos, eles serão frequentes, o que de fato vai atrasar aí a recuperação dessa via, com certeza, e de tantas outras, né, que a gente tem aí pelo Estado. Ah, de verdade, querida, está contado já nos falando, mas aí eu vou te contar, é um negócio de louco esse, né, aí vão falar, olha, pois é, mas esse período de chuvas não propicia, não cria condições as mais adequadas para essas obras, mas essas obras, pelo amor de Deus, faça essas obras, antes do período chuvoso que a gente sabe que todo ano tem, gente. É brincadeira um negócio desse, é ofender a inteligência alheia, eu perco absolutamente a minha paciência, eu não tenho paciência para isso não, para ouvir esse tipo de groselha, esse tipo de papo furado, quais, 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 caô, caô, 171 sim.